Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Hitman's Wife's Bodyguard, Dupla Explosiva 2 e A Primeira Dama do Crime, filme dirigido por Patrick Hughes e sequência do longa de 2017 que conseguiu bons resultados de bilheteria. Chega nos cinemas agora, distribuição nos Estados Unidos, pela Lionsgate no Brasil, pela Paris Filmes com previsão de estreia em julho. Até pelo elenco envolvido, eu imaginava que eles correriam mais riscos com essa produção e a história, pelo menos no papel, realmente é mais ambiciosa. A ideia é explorar diferentes locais do mundo e estabelecer um grande vilão. Mas isso vem às custas de constantes exageros, especialmente nos personagens de Ryan Reynolds e de Samuel L. Jackson. O maior apelo dessa sequência não é a ação, e sim o humor. Só que vários fatores acabam comprometendo a experiência, desde diálogos até mesmo efeitos especiais extremamente precários. Seria um filme muito interessante com uma adição de catálogo de um serviço de streaming. Agora, como lançamento nos cinemas, dá pra notar que o padrão de qualidade foi muito baixo. E isso despertou a minha curiosidade da seguinte forma. Nós temos várias estrelas de Hollywood. Como é que nenhuma delas conseguiu destaque nessa produção? Eu creio que o principal problema é que nós já vimos esses atores e essas atrizes em papéis semelhantes, mas em filmes muito melhores. Itman's Wife's Bodyguard atira para todos os lados e não acerta um alvo sequer. O guarda-costas Michael Bryce, interpretado por Ryan Reynolds, precisa voltar ativa para proteger o casal Darius e Sônia Kincaid, interpretados por Samuel L. Jackson e Salma Hayek. O trio se envolve em situações de extremo risco e acabam sendo perseguidos por Aristóteles Papadopoulos, interpretado por Antônio Bandeiras. Itman's Wife's Bodyguard é aquele tipo de filme que investe 100% das suas piadas em situações que envolvem, de alguma forma, o sexo. Não são necessariamente engraçadas, mas acabam colocando um sorriso de vez em quando pelas situações desconfortáveis que são apresentadas ao público. Aos poucos, o desenvolvimento dessa história acaba sustentado por gritarias, tiros e perseguições. Como filme de ação, talvez você dê um destaque maior para os tiros e perseguições. A montagem aproveita o máximo de sangue possível e também execuções para tentar uma adrenalina maior, para tentar trazer algo inesperado para essa história. Pouco importa se o objetivo do vilão dessa história em nada se articula com essa trama. O interesse é apenas resgatar grandes nomes de Hollywood, como o de Antônio Bandeiras, e criar algum vínculo pelo que ele já apresentou no cinema, pela memória efetiva. Além disso, o filme conta com a presença especial de um outro grande ator, e isso vem como uma surpresa nessa história, como uma virada na própria narrativa, só que o trailer acaba entregando tudo de bandeja. Recentemente, eu comentei aqui no canal sobre The Virtuoso, que é um filme estrelado pelo Anthony Hopkins, e eu mencionei que os efeitos especiais daquele filme eram tão ruins que era muito difícil você conseguir levar a história a sério. Mal eu sabia que ainda em 2021 nós seríamos um lançamento para os cinemas com um orçamento relativamente alto, na casa de 40 milhões de dólares, que investe muito em perseguições e que precisa do complemento dos efeitos especiais, seja com novidades para trazer também alguma explosão e até mesmo a presença de outros veículos. E os efeitos especiais desse filme são tão ruins que me colocaram até uma dúvida de que se esse filme tem aquela alma de filme B de ação, e que eles trouxeram efeitos de baixo nível justamente como parte de uma identidade visual brega, ou se realmente faltou muito dinheiro para a construção visual, faltou muito dinheiro para refinamento. Existem cenas que justificam essas duas visões completamente diferentes. Várias passagens de perseguições são tão exageradas que eles acabam apostando muito nessa dinâmica da gritaria e da troca de tiros. Existe uma tentativa, inclusive, de ridicularizar as próprias ameaças que envolvem os três protagonistas dessa história. Um atropelamento, por exemplo, não tem consequência alguma. Por vezes, o teor desse filme se aproxima muito mais de um episódio de Coyote e Papaléguas. Teoricamente, o filme passa por diferentes locais do mundo, sempre com um plano de estabelecimento e uma anotação no cantinho da tela. O espectador precisa de muito boa fé para conseguir suportar também a bendita tela verde. A tentativa de renovar a história acontece com a chegada da Interpol e do personagem do Frank Grillo, que, por sinal, desaparece da narrativa em um momento decisivo. Existe essa ideia de vida ou morte, esse senso de urgência, que acaba sendo muito contraditório, seja com a comédia apresentada ou seja com a própria ação. Eu fecho o Hitman's Wife's Bodyguard com a nota 4. Eu estou bem curioso para acompanhar a trajetória desse filme no cinema. Será que vai conseguir bons resultados de bilheteria? Caso positivo, teremos um terceiro filme muito em breve, não tenho dúvida alguma. Eu fiquei com o sentimento de uma produção incompleta que, no máximo, seria uma adição de serviço de streaming. Agora, para o cinema, foi uma decepção. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!